GKSDs, concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. É isso aí galera forrozeira, a partir de agora mais um CD de forró. Agita o musical Edmilson dos Secados e Reginaldo Mendes. Patrocínio Adenil da Alcântara, Lenis Santos, Família Alcântara. Bora sim, bora de forró, a partir de agora galera. Chama! Chama no balanço, filha de nós, ó. E essa é a nossa, menina. Busca a nossa. Renan Cê desgrava no ouvido aí. Eu bebi raparigo, não é da conta de ninguém. Eu bebi raparigo, não é da conta de ninguém. Eu bebo porque é posse, eu gasto é porque tem. Eu bebo porque é posse, eu gasto é porque tem. Eu bebi raparigo, não é da conta de ninguém. Eu bebo porque é posse, eu gasto é porque tem. Eu bebo porque é posse, eu gasto é porque tem. Fim de semana, passa a noite na zoeira, Daquejada, bebedeira, tá por tudo que vim é. O dia desse eu acordei, adordoado, louco, desorientado, Dentro de um cabaré. Fim de semana, passa a noite na zoeira, Daquejada, bebedeira, tá por tudo que vim é. O dia desse eu acordei, adordoado, louco, desorientado, Dentro de um cabaré. Bebe raparigo, não é da conta de ninguém. Bebe raparigo, não é da conta de ninguém. Se eu bebo é porque é posse, eu gasto é porque tem. Se eu bebo é porque é posse, eu gasto é porque tem. Eu bebo é raparigo, não é da conta de ninguém. Se eu bebo é porque é posse, eu gasto é porque tem. Se eu bebo é porque é posse, eu gasto é porque tem. Ei, tá corrompendo, só na cabeça vendo. Gravando diretamente o JB Clube. Bora sim, bora não, corrompendo. Fim de semana, passa a noite na zoeira, Daquejada, bebedeira, tá por tudo que vim é. O dia desse eu acordei, adordoado, louco, desorientado, Dentro de um cabaré. Fim de semana, passa a noite na zoeira, Daquejada, bebedeira, tá por tudo que vim é. O dia desse eu acordei, adordoado, louco, desorientado, Dentro de um cabaré. Eu bebo é porque posse, eu caixa é porque tem Lanchonete Ceará Playboy Localizada na barreira do Vasco, Rio de Janeiro Organização do nosso amigo Degão E hoje é sexta-feira, dia de torra, salado Na bico, tem raparinga, fumaça e garroja Contra o vence a ruiva, é ruiva mesmo Machina, velha com mel Contra o outro país, velha, não contres no hotel Hoje é sexta-feira, dia de torra, salado Na bico, tem raparinga, fumaça e garroja Contra o vence a ruiva, é ruiva mesmo Machina, velha com mel Manda por tu país, selado, contres no hotel Sextou, 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 eu sei Já que tu sentou, tu vai sentar, mas eu não tenho Sextou, 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 eu sei Já que tu gostou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu gostou, tu vai sentar mais uma vez Contra o vence a ruiva, é ruiva mesmo Machina, velha com mel Manda por tu país, velha, não contres no hotel Hoje é sexta-feira, dia de torra, salado Na bico, tem raparinga, fumaça e garroja Contra o vence a ruiva, é ruiva mesmo Machina, velha com mel Manda por tu país, velha, não contres no hotel Sextou, 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 eu sei Já que tu gostou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu gostou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu gostou, tu vai sentar mais uma vez Em nome de Badascurica, nome de Denezer Denas Borja Toma lançado no Corró, menino Para Chaga, bizouro JTB Club Ora, tio, só o cavalo, o quadro é o boneco Coração, coração Falou que eu tô com o nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça E que eu não boto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Ele ia dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Eu tô saudade, vou parar na sua cama Só vai ter você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só vai ter você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só vai ter você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só vai ter você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Falo que eu tô com nojo de atacar E não quero te ver nem de graça Digo que eu não boto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim que eu não resisto Queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Pra ter saudade vou parar na tua cama Salvação, você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Salvação, você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Salvação, você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Salvação, você me ligar Que eu vou correndo te encontrar René Zé Desgravando ao vivo Diretamente do Jotec Club Chaga de Zorica de Cerventos Bora a semana do balançar senhor Eu que os olhos não vi, coração não sei Eu tenho um jeito de amar bem diferente Que os outros em, que a gente sem Eu tô dizendo a verdade na sua frente Veja bem, qual é maldade É que só tem mulher bonita na cidade E eu tô a flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade E só quero que você se prenda Que o meu amor é pura senga E eu não quero que você se prenda Que o meu amor é pura senga Eu sinto, tu senta, eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta sim a gente Eu que os olhos não vi, meu coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente Do que os outros em, é que a gente sente Eu tô dizendo a verdade na sua frente Veja bem, qual é maldade É que só tem mulher bonita na cidade E eu tô a flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu só quero que você se prenda E o meu amor é pura senga Eu não quero que você se prenda O meu amor é pura senga Eu sinto, tu senta, eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta sim a gente Eu sinto, tu senta, eu sinto, tu senta, eu sinto, tu senta sim a gente Tá sem divulgações, essa é pra tocar no parelhão, assim ó E o véio dançando no salão, desmeixado, quando toca forró, o véio não tá cansado O véio tá cheiroso com o véio, tá arrumado, ele tá cheio de novinha do seu lar Já tão brigando pra quem vai dançar com o véio, porque o véio gitar Vai, olha o véio, olha o véio, tá no salão, dançando forrózinho Olha o véio, olha o véio, tá no salão, dançando forrózinho Essa vai pra equipe de forró do véio do mundo, para o Edom Real, Zé Maria Abreu E o véio dançando no salão, desmeixado, quando toca forró, o véio não tá cansado O véio tá cheiroso com o véio, tá arrumado, ele tá cheio de novinha do seu lar Já tão brigando pra quem vai dançar com o véio, porque o véio está desfasado Olha o véio, olha o véio, tá no salão, dançando forrózinho Olha o véio, olha o véio, tá no salão, dançando forrózinho Dançando forrózinho Bora renda esse descravo aí, essa pisada O véio dançando no salão, desinvestando quando toca forró O véio não tá cansado, o véio tá cheiroso, o véio tá arrumado Ele tá cheiro de novinha no seu mar, já tão brincando com quem vai dançar O véio porque o véio já tá desenrolado Olha o véio, olha o véio, tá no salão dançando forrózinho Olha o véio, olha o véio, tá no salão dançando forrózinho Olha o véio, olha o véio, tá no salão dançando forrózinho Olha o véio, olha o véio, tá no salão dançando forrózinho Olha a cabeça, vem, chaga, misouro, joga, também, clube O patrão Alexandre do Bom Sabor Olha a greivinha Olha a semana, não fala E todo mundo tá escopiado E a gente se conta em segredo Só porque eu tô me encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém pergunta Eu nem capé a morte É pra não dar azar Nem é escondido que tá dando sorte Deixa confidenciar E fica comigo E fica comigo E fica comigo Me deixa confidenciar E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber Vamos só tem que ser bebido Vamos lá Vamos alançando no forrózinho Se agita o musical Parei de EMA Luídeira Pardo de Alves Barretão Real É que forró no meio do mundo Estourada E todo mundo tá escopiado E que a gente se conta em segredo Só porque eu tô me encarando E só porque eu tô me encarando E só porque eu tô me encarando E fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nem capé a morte Não dá não dar azar E é escondido que tá dando sorte Me deixa confidenciar E fica comigo E fica comigo Me deixa confidenciar E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber Vamos só tem que ser bebido Bora zé É de fora Tudo ao vivo Mais uma música nossa hein Chamada da terra Redescendez gravando ao vivo E o que foi que botaram na cachaça pra beber Eu só tomei dois copos Comecei a enlouquecer E o que foi que botaram na cachaça pra beber Eu só tomei dois copos Comecei a enlouquecer O parê vão tocando E eu só dançando Galera tá no clima Cachaça tá no comando Olha que o parê vão tocando E eu só dançando Galera tá no clima Cachaça tá no comando Olha que o parê vão tocando Tô doido, tô doido, tô doido Dançando sozinho, cachaçador de manteu Olha, tô doido, tô doido, tô doido Mas o que foi que botaram na cachaça pra beber? Eu só tomei dois copos, comecei a enlouquecer O que foi que botaram na cachaça pra beber? Eu só tomei dois copos, comecei a enlouquecer O paredão tocando e eu só dançando Galera tá no clima, cachaça tá no comando Olha, paredão tocando e eu só dançando Galera que não tem mais cachaça, tá no comando Olha, tô doido, tô doido, tô doido Dançando sozinho, cachaça do de Manteu Olha, tô doido, tô doido, tô doido Dançando sozinho, pulando no meio do povo Olha, tô doido, tô doido, tô doido Dançando sozinho, pulando no meio do povo Olha, tô doido, tô doido, tô doido Dançando sozinho, cachaça do de Manteu Ô, parração, vai! Bora, meu padrão, Danilo Divogazones, o Raposão Diretamente do Rio de Janeiro, tá com a gente aí Agredão Raibão do Mesquita Paredinho, ó, para Martônio Alves No coração do forró Danilo Invocações, estourado em Rio de Janeiro E vem uma semana que eu tô rindo de você Iê, 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 iê O dia que eu sinto, eu nem não quis falar Era um contínuo, era um notário de te ver Que beijasse o ator que do brilho E com o dia sem poder fazer Com o love, love com você Com o love, love com você Eu já te superei Certezas eu superei Para não atravessarem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certezas eu superei Para não atravessarem outra vez Se não recairei Eu te superei Agora meu patrão é Denis da Alcântara Família Alcântara Meu patrocinador moral Agora é Lisantos E vem uma semana que eu tô rindo de você Iê, 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 iê O dia que eu sinto em protرão Eu te amo na Amanda Alcântara E eu te amo na internet Se não�ar emitação O carnalho de te ver Eu já te superei, certeza eu superei Mas não vou atravessar, eu também te não recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não vou atravessar, eu também te não recairei E essa vai pra equipe forró no meio do mundo Meu patrão Zé Mario Abreu e Parelão Real E ela é da verão, mas eu preferia O trabalhador, ela é pavizinha Muito diferente, mas fazer o que? Ela liga pra mim e começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudade, cadê você bebê? Iê, 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 eu tô com saudade, cadê você bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um colchonete Mas ela faz a loucura em cima do meu, do meu, do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kit neque Mas ela faz a loucura em cima do meu, do meu, do meu colchonete Oh, roção, bora meu patrão, é Daniel da Alcântara Oh, que patrocina a gira aí, hein? Lênia Alcântara Bora assim, bora assim, ó Lênia Alcântara E ela é a caberana, eu preferia O trabalhador, ela é pavizinha Muito diferente, mas fazer o que? Ela liga pra mim e começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudade, cadê você bebê? Iê, 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 eu tô com saudade, cadê você bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um colchonete Mas ela faz a loucura em cima do meu, do meu, do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kit neque Mas ela faz a loucura em cima do meu, do meu, do meu colchonete Oh, roção, rocó Isso é agita, hein? Equipe Forró no Meio do Mundo, Barredão Real Barredão do Gelo, bora meu patrão Sérgio Eu Estoracionário Forró, Sérgio Reis Equipe Forró no Meio do Mundo, Barredão Real Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra você A marca de sol na aliança no meu dedo mostra que ela me deixou a menos de um mês Na franja ainda vem o cheiro do chapu A mente ainda tem ela olhando aquele bebido azul Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou a minha cheirosa E que julho na minha frente que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou a minha cheirosa E se ela não volta pra mim nesse mundão pode acabar agora Vamos alongar no meu forró Pensa que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra você A marca de sol na aliança no meu dedo mostra que ela me deixou a menos de um mês Na franja ainda tem o cheiro do chapu Na mente ainda tem ela olhando aquele bebido azul Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou a minha cheirosa E que julho na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou a minha cheirosa E que ela não volta pra mim nesse mundão pode acabar agora Uma laçada no corró e se agita, hein? Grava e rende-se, Deus Parei de um, minha Rádio Flores Maracela e Sousa Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite pra lá e reponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não nota E você tá carente, pois você já me falou E na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Você tem meu whatsapp E quando é vontade E se sente saudade E se sente carente E eu lembrar da gente Me chama que eu vou E no sapato da sala Na rede armada Dentro do banheiro Baixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Chama, Deus, caralho, e se agita E meus CDs gravando ao vivo Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite pra lá e reponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não nota E você tá carente, pois você já me falou E na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Você tem meu whatsapp E quando é vontade E se sente saudade E se sente carente E se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sapato da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Paredão do gelo Bora, Sérgio Reis Churrascaria, Tião Meu patrão, Paulo Farias Em nome de velha Ador, Antônio Carlos Bora, meu patrão Alexandre Onde do bonsapo Bora, Cleivinha Olha aqui Eu vou tocar forró Ao mentir de febre Eu vou tocar forró Ao mentir de febre Eu vou fazer forró Ao mentir de febre O pó que era uma mesa O salão era o ferreiro O rima levantou No bruxo, o pole e o saponete O pó que era uma mesa O salão era o ferreiro O rima levantou O único, o chupalo e o saponeiro Dei com o dedo, Zé E o forró mudou O forró de capa massa Vim no império Dei com o dedo, Zé E o forró mudou O forró de capa massa Vim no império Toma, vim no império Toma, vim no império Agora é venha, o malcântara Levaria abriu, parei de me ar Eu vou tocar forró Ao mentir de febre Eu vou fazer forró Ao mentir de febre Eu vou tocar forró Ao mentir de febre Eu vou fazer forró Ao mentir de febre Eu vou fazer forró O forró de capa mata Vim no império E o forró mudou O forró de capa massa Vim no império E o forró mudou O forró de capa massa Vim no império Bora, Renan, Celênios Gravando aí Gravando tudo, Renan, Celênios Bora, Bênhula, Alcântara Mas na semana não fizeram Bora, Li Santos Michel Alcântara Nem ligo Sem bagulho de trás Nem na rev Já repeti várias Às vezes esse som Daqui na escada é louça E a janela vai ter meira Rua toda Desculpe meu nome O da-se a ensaia Pois quem não me sonha Quem me realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe meu nome O da-se a ensaia Pois quem não me sonha Quem me realiza Eu elevo o nível do imprevisível A vista o seu pará Seu linha de chuva É que a luna trabalhava só lá brilhar A luna melhor dava mais do que a vinha de chuva E me levando o coração mais uma tarde vá Esse barco de trás virá E de arrepentir várias vezes Esse som Daqui na escada é louça E a janela vai ter meira Rua toda Desculpe meu nome O da-se a ensaia Pois quem não me sonha Quem me realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe meu nome Tudo a-se a ensaia Pois quem não me sonha Quem me realiza Eu elevo o nível do imprevisível O balançado do imprevisível Barretão real Bora Zé Mário Abreu O balançado do imprevisível É que porra no meio do mundo Nem digo Esse barco de trás virá rave E de arrepentir várias vezes Esse som Daqui na escada é louça E a janela vai ter meira Rua toda Desculpe meu nome O da-se a ensaia E pois quem não me sonha Quem me realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe meu nome O da-se a ensaia E pois quem não me sonha Quem me realiza Eu elevo o nível do imprevisível Já pensou se eu parar Seu dia de chuva Vem cá não me atrapalhava No sanguíneo A luta me dava Mas eu queria do escura E me levando o coração Mais uma tarde vá Se o banco de trás virá rave E já repeti várias vezes Esse som Daqui na escada é louça E a janela vai ter meira Rua toda Desculpe meu nome O da-se a ensaia E pois quem não me sonha Quem me realiza Eu elevo o nível do imprevisível O da-se a ensaia O da-se a ensaia E o da-se a ensaia Esse é a fita musical E o da-se a ensaia E o da-se a ensaia Para meu rei Ou-a-se a ensaia Para cabeça vento É meu alcançã Família Alcançã Tá com a gente Aí Arremessantes, sucessos férias do piseiro Bora, simbola do balanço Espas meninas, que são de plantão Prepare-te, eu vou ensinar Como vai até o show Vem que esse aquecimento é melhor que uma nação Vem me encerra, não dá dançar no xeracão Senta, senta aí me xeracão Manzinha no joelho e me pindo com força Senta, senta aí me xeracão Senta, senta aí me xeracão Manzinha do joelho e pinho da poção Olha o mal, eu sou do forró Tem paz, menina, que estão de plantão Prepare que eu vou ensinar Como vai até o chão Vem pensar que esse vento é melhor que malhação Vem mimizar a bunda pra dançar no xeracão Senta, senta e me xeracão Senta, senta e me xeracão Manzinha do joelho e pinho da poção Senta, senta e me xeracão Senta, senta e me xeracão Manzinha do joelho e pinho da poção Eita, flor rosa Alôzão, meu parceiro, tela e banda Agora, Alôzão, meu rei Maravilha, meu rei Busca teve o Fernando do Zanhão Assim, ó E no vovó, na baxana E todo mundo dançando, mano, maldito Vem pegou, mas não ia no canto Saiu dançando no salão, no vídeo E de repente se eu vi um xixão Lá caia do pé, ele dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu que é o pé, né? Tu tá rodinha, né? Tu que é o pé, né? Vem com pé, porque sabe que é que tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu que é o pé, né? Tu tá rodinha, né? E vem com pé, vem E eu venho, porque sabe que é que tem Chão do Pabinho Melhor de mil, o som do Cé Claros A pisarinha do Agito Opa, Rosão Zé Maria Abreu, Parenão Real Parenão do G Ratio, São Carvalho, o quadro é do Bené Sim E no fogão da água, o saraná E todo mundo dançando, mole, mole O Bé pegou, mas não ia no canto Saiu rascando no salão do beauty E quem cabe se abriu no xixá O moleque acabou o velho Dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu que é o pé, né? Tu tá rodinha, né? Tu que é o pé E que é o pé, né? Eu também dança porró, papai Pesada de fera Essa é a pisada que é de noção do sagrado Rogério Pescal Reginaldo Mendes E o nome dele é René Cedês Gravando tudo ao vivo Estouro, papai Tu quer fazer amor gostoso Eu faço daquele jeitinho Sapado com romantismo Ainda faço com carinho É puxão no cabelo É tapa na bundinha Chega na hora, ainda falo que tu é minha Tu quer fazer amor gostoso Eu faço daquele jeitinho Sapado com romantismo Ainda faço com carinho É puxão no cabelo Ou tapo na bundinha Chega na hora, ainda falo que tu é minha Mas esse é meu jeitinho de amar Sapado e carinhoso Você vai gostar Se entrega por inteiro E deixa acontecer Que um amor gostoso A gente vai fazer Se entrega por inteiro E deixa acontecer Que um amor gostoso A gente vai fazer Tu quer fazer amor gostoso Eu faço daquele jeitinho Sapado com romantismo Ainda faço com carinho É puxão no cabelo Ou tapa na bundinha Chega na hora, ainda falo que tu é minha Fazer amor gostoso Eu faço daquele jeitinho Sapado com romantismo Ainda faço com carinho É puxão no cabelo Ou tapa na bundinha Chega na hora, ainda falo que tu é minha Mas esse é meu jeitinho de amar Sapado e carinhoso Você vai gostar Se entrega por inteiro E deixa acontecer Que um amor gostoso A gente vai fazer Mas esse é meu jeitinho de amar Você vai gostar Você vai gostar Se entrega por inteiro E deixa acontecer Que um amor gostoso A gente vai fazer Tu quer fazer amor gostoso Eu faço daquele jeitinho Sapado com romantismo Ainda faço com carinho É puxão no cabelo Ou tapa na bundinha Chega na hora, ainda falo que tu é minha Tu quer fazer amor gostoso Eu faço daquele jeitinho Sapado com romantismo Ainda faço com carinho É puxão no cabelo Ou tapa na bundinha Chega na hora, ainda falo que tu é minha Bora cabeça, ventos O homem da D20 Zé das porca Bora, chega, besouro E essa é nossa, essa é nossa